Tu gosta de morder ou de chupar? Tu gosta de morder, Buiu Ah, tá E tu? Tão bem E como que tu tá hoje? Tô bem Tá bem, Buiu? Uhum Como que é o pessoal na rua, eles te recebem bem? Uhum Eles tiram foto contigo? Uhum Tu se sente a celebridade? Uhum Por quê? Porque sim E como que eles falam? Eu falo, Buiu! Não sei não Eles te chamam de Buiu? Uhum E tu olha pra trás? Uhum E como é que fala teu nome? Buiu! Buiu, aí tu olha? Uhum Aí tu sorri pra eles? Uhum